Boa tarde, nossa aula é de geografia e a partir de agora está sendo gravado. Vamos lá no caderninho de atividades, páginas 67, 68, 69 e 70. Continuando, que a gente já via na página 66 falado sobre a pesquisa, para saber que cada um da nossa escola, a profissão de cada um, a profissão que eles exercem, então, né, tia Ellen, coordenador, zelador, né, merendê, então agora nós vamos continuar. Exercício 5. Relacione cada profissional a descrição correta de uma função que desempenha na escola. Então, vamos lá, eu vou ler, né, a profissão e vocês vão numerar, depois a gente corrige junto. Vamos lá, professor, onde está professor ali? Vocês vão ler e vão achar. O segundo, diretor, terceiro, bibliotecário, quarto, coordenador e gestor, quinto, secretário, sexto, inspetor de alunos, sétimo, zelador, oitavo, enfermeiro e novo, professor auxiliar. Embaixo está dizendo as funções. Quem é que substitui os professores em sala, ajuda na correção das atividades. Depois do segundo quadrinho, administra medicamentos e presta atendimento a alunos com ferimentos. Qual é o número que eu vou botar nesse segundo quadrinho? Terceiro quadrinho, ensina os alunos. Qual é o número que eu vou colocar? Qual é a função dessa pessoa que ensina os alunos? Qual é a função dessa pessoa que ensina os alunos? Qual é o número que eu vou colocar? Qual é a função dessa pessoa que ensina os alunos? O quadrinho número 4. Cuida da limpeza e da organização da escola. Qual é a função da escola que ensina os alunos? O quadrinho número 5 é responsável pela administração da escola. Número 6, orienta na escolha e empréstimos de livros. O sétimo quadrinho, observa e orienta os alunos do pátio. O oitavo quadrinho, auxilia e orienta os professores. O oitavo quadrinho, cuida da documentação dos alunos. Então vamos lá. O professor, auxiliar, substitui os professores em sala e ajuda na correção das atividades. Então, número 9. Depois, o número 8 é o enfermeiro, administra medicamentos e presta atendimento aos alunos feridos. Número 1, ensina os alunos, é o professor. Depois, 7. O zelador, cuida da limpeza e da organização da escola. O diretor, é responsável pela administração da escola. O diretor, é responsável, aliás, orienta na escolha e empréstimos de livros. Número 3, bibliotecário. Observa e orienta os alunos no pátio, inspetor de alunos. O quarto, auxilia e orienta os professores, coordenador ou gestor. E, por último, os 5, cuida da documentação dos alunos secretários. Agora, os profissionais da sua escola usam uniforme? Sim, né, gente? Por quê? Para serem identificados. Pode escrever nessa última linha. Sim, para serem identificados. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí Eu ainda estou fazendo. Diminhei, tia. Ok. Podemos virar a página. Não, tia, eu estou fazendo. Então, vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho. O coleguinha que está fazendo. Enquanto isso, vou ir fazendo a aula. A aula com o Fátima. Terminei, tia, Márcia. Obrigada. Tá bom. Obrigada. De nada, meu amor. Então, vamos lá. Página 68. Quando vamos à escola, é necessário que nosso material esteja organizado para que possamos realizar as atividades escolares. Recorte as ilustrações da APA ao lado e colhe-as no lugar que indica a função correta de cada material. O que serve para registro de informações? A lancheira, a mochila, o caderno ou as tintas? Então, para o registro de informações. Quem é que a gente vai colar? Caderno. Isso, caderno. O Cia, eu já recortei os objetos. Tem que ir colando, tá, Isadora? As crianças já estão recortando e colando o caderno. Tá. Depois do segundo, o que serve para guardar e transportar a merenda? É a lancheira. Então, depois do caderno, nós vamos colar a lancheira. Tchau. 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 O terceiro é... guardar e transportar os materiais. É a... Onde a gente leva o material? Na mochila. E o último são os objetos para realizar atividades artísticas, que são as tintas e pincéis. Tchau. 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 para não amassar, não rasgar, não esquecer em casa. Eu coloquei não rasgar, vocês podem estar copiando. Obrigado. Depois, a merendeira. Quais os cuidados que nós temos que ter? Um deles, não perder, né? Porque lá na escola, a gente entrega o material, aí quando chega lá embaixo no pátio, a criança deixa um pouquinho para brincar, e aí a gente acha a merendeira lá embaixo. E o pior ainda, hein? Quando a gente vai procurar de quem é, não tem o nome. Então, temos que ter cuidado para não perder, para colocar aquela etiqueta com nomezinho, né? Para se acaso ficar para trás, esquecer, tem nome, a gente sabe de quem é. Então, é bem importante não perder. guardar e transportar os materiais. A função é dar mochila e os cuidados. Conservar e organizar, né? Tia Márcia também sempre fala, tem criança que quer descer pelas escadas, aí sai batendo assim, ó, as rodinhas. Plá, 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 né? Ou então chega lá embaixo correndo e dá aquela virada assim com a mochila. Tá, e a mochila sai batendo em tudo. Aí quebra, estraga, né? Então, nós temos que conservar, ter cuidado com a mochila e organizar, para não ficar aquele monte de papel que às vezes faz um desenho, tira, né, do material de apoio, alguma coisa e vai enfiando aquele monte de lixo, coitada da mochila, ela vira uma lixeira. Nem precisa, porque na sala de aula já tem lixeira, né? Então, nós temos que estar sempre organizando a nossa mochila. E por último, tintas e pincel, função realizar atividades artísticas. E quais os cuidados que eu tenho que ter com a tinta? Manter os potes fechados. E deixar os pincéis no espaço, porque não dava para escrever. Mas os pincéis também, lavadinhos, sequinhos, né? Quando eu termino de usar o meu pincel, eu tenho que lavar, tirar todo o excesso da tinta, enxugar, para guardar. Então, são os cuidados. E os potes, manter os potes fechados. E os potes fechados. E os potes fechados. Música Obrigado. 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 Terminei, Sia Márcia. Tá bom, minha filha. Ah, e eu gostei do seu cabelo Gostou? Tá soltinho, né? Sim Sem rabinho? Ai, tá doido Pronto, gente Posso virar a página? Sim, senha Márcia Sim, pode Sim, sim, todo mundo Sim, senha Márcia Então vamos lá Beatriz, tá ok Isabela Reis Sim, senha Márcia Então tá bom Então vamos lá Exercício 7 Observe essas escolas As escolas não são todas iguais Observe as imagens a seguir E depois faça o que se pede Vocês estão vendo, gente? Uma escola É escola no campo Em Chapuri No Acre E a outra é uma escola Na cidade do Rio de Janeiro Né? A capital é Rio de Janeiro Então, pensa a diferença Então, pensa a diferença Uma é rural, a outra urbana, né? Uma no campo, outra na cidade Letra A Letra A Tá vendo que tem dois quadradinhos no canto Para responder Marque um X Na imagem que representa a escola Semelhante A que você estuda Semelhante A gente quer dizer Parecida A que você estuda Qual das duas? A primeira Ou a segunda? Agora Né, gente? É a da cidade Que parece mais com a nossa Agora, gente Aponte semelhanças Né? Coisas parecidas E diferenças Entre as escolas Do campo E da cidade Semelhanças Os professores Né? O uso do material escolar Lá também vai ter caderno Lá, que os livros Né? Vai ter professor Então, não importa Se é na cidade Ou no campo Né? Vai ter os professores E o material escolar Então, são as semelhanças E as diferenças A estrutura das construções Né? Que são diferentes Que são diferentes Cidade geralmente São prédios Né? Maiores As janelas São diferentes No campo É um campo É uma escola Mais simples Bem diferente Da cidade As paisagens Né? Porque é no campo Então, aparece assim Muita árvore Muito verde Ali não tem Ali não tem Mas pode até Até aparecer Algum boizinho Ali por perto Vaquinha Beirando Então, é a do campo Na cidade Não, né? Na cidade A gente Vai ver Ó, esse monte De gente É carro Cozinando Um monte De coisa Então, são várias Diferências Mas aí Eu coloquei A estrutura Das construções E as paisagens Tá bom? Vocês vão copiar Tá bom? Tchau Obrigado. 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 Terminei, Sia Márcia. Ah, vocês estão muito espertos. Ah, eu esqueci de um toque no seu cabelo. Eu também gostei da sua franja. Minha franja está grande, né, Sessora? Olha, vamos dar uma picotada. Mas, que uns dias. Quando eu era pequena, eu também tinha franja. Mas agora não tenho mais. Hum. Ok, turma? Sim? Sim. Podemos virar? Sim. Então, vamos lá. Sim. Última página. Essa eu vou dar uma moleza para vocês. Vamos lá, ó. Esse aqui, sabe, cantinho? Vocês vão, ó. Imagine-se estudando em uma escola diferente da sua. Como ela seria? Registe a sua resposta no quadro a seguir. Então, isso é pessoal. Cada um vai imaginar, né, estudando em uma escola diferente da que vocês estudam e vão escrever, tá bom? Então, é pessoal. Fazer depois da aula. Agora, aqui na última página, 70. No que essa palavra a seguir, localize e pinte dez dependências que normalmente há nas escolas. As escolas têm dependências que facilitam o dia a dia da comunidade escolar. Então, vamos lá, hein? Primeira. É para pintar. Então, tem que ser com um laquezinho de cor, né? Ó, sala de aula. Eu já encontrei a sala de aula. Sala de aula. Que bom, ó. Sala dos professores. Legal. Sala de aula. Sala dos professores. Sala dos professores. Ó, enfermaria. Depois, biblioteca. Então, já temos, ó. Sala de aula. Sala dos professores. Enfermaria. Biblioteca. Ginásio de esportes. Diretoria. Eu vou dar uma dica para vocês. Primeiro, circula. Depois, pinta. Então, sala de aula. Sala dos professores. Enfermaria. Biblioteca. Ginásio de esportes. Diretoria. Pátio. Secretaria. Banheiro. Banheiro. E cantina. E cantina. Circularam todos para depois pintar? Sim, sim. Não, tia. Eu ainda estou fazendo, tia. Tá bom, vamos circulando aí. Primeiro circula, deixa para pintar depois, porque o tempo não vai dar. Então, eu circulo todos, que depois eu vou lá, ó, calmamente pintando, tá bom? Terminei, tia Márcia. Tudo bem. No exercício seguinte, ó, está falando assim, ó, de qual dependência da escola você mais gosta? Sim, minha querida. Então, vamos olhar o último exercício, que está falando assim, ó, de qual dependência da sua escola você mais gosta? Represente-a por meio de desenho. Então, a aula está acabando, vocês vão desenhar a parte da escola que vocês mais gostam. Ah, eu gosto mais do parquinho. Ah, eu gosto mais da sala de informática. Eu vou desenhar a sala de informática. Ah, não, eu prefiro a sala de aula. Vou desenhar a sala de aula. Ah, não, eu gosto mais da biblioteca. Então, vocês vão desenhar a dependência da sua escola que você mais gosta. Por exemplo, a tia Márcia fez o dela aqui, ó, eu gosto mais da sala de aula. Então, cada um vai fazer o seu, tá bom? Combinado? Entenderam? Sim, turma. Então, vocês vão cair no intervalo agora, desenhando a parte, a dependência da sua escola que você mais gosta, ok? A nossa aula termina aqui. Grande abraço e até a próxima.